Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Civilizações surgem e desaparecem. É difícil entender a ideia de equilíbrio. Por quê? É difícil entender a ideia de equilíbrio. Por quê? É difícil entender a ideia de equilíbrio. Por quê? Civilizações surgem e desaparecem. Os criadores morreriam. Assim como suas criações. Eu não busco a verdade. Eu sou a verdade. Os criadores morreriam. Assim como suas criações. Você eliminou um inimigo. Você eliminou um inimigo. É difícil entender a ideia de equilíbrio. É difícil entender a ideia de equilíbrio. que você eliminou uma. É difícil conhecer a ideia da equilíbrio. CIVILIZAÇÕES SURGEM E DESAPARECEM COM GRANDES PODERES, VEM GRANDES RESPONSABILIDADES CIVILIZAÇÕES SURGEM E a água elimina a tentário Civilizações surgem e desaparecem Eu vejo tristeza ao longo da vida Os criadores morreram, assim como suas criações Minuto eliminado Seu time destruiu uma torre Minuto eliminado Não há para onde correr Minutário Neutralizado Nossa torre foi destruída Reúna-se Inimigo eliminado Criado eliminado Inimigo eliminado Tudo que eu quero fazer é Supla eliminação Tenho que me preocupar Preciso Criado eliminado Seu time destruiu uma torre Criado eliminado Criado eliminado Destruiu uma torre A torre A torre A torre A torre E aí A torre